Agora eu vou mostrar a fase 2 desse treinamento da polícia militar, chega mais. Aqui é um espaço, né? É um espaço que a gente tem, que os policiais têm à disposição para eles fazerem treinamentos. Vamos pedir o cinegrafista para mostrar a panorâmica disso aqui, ó. Dá só uma olhada. Tem várias paredes, né? É um monte de coisa que acontece aqui. E aí eu vou dar um chegadinho aqui, eu vou chegar um pouco mais, exatamente para ter explicação de como funciona o treinamento aqui, Tenente. Esse método, eu vou repetir, foi originalmente criado em São Paulo pelo Coronel Giraldi, por isso que método Giraldi, e nós copiamos esse modelo, importamos esse modelo para o Espírito Santo. E é que nós simulamos como se fosse entrada e edificação, que é muito comum nós atendermos ocorrência, por exemplo, a Lei Maria da Penha em residências, às vezes adentrar alguma edificação. Nós simulamos isso. Então, por isso, essas paredes. Essa parede aqui, essa aqui, são duas situações. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Pode entrar aqui. Em determinados locais, os policiais, eles se encontram, vamos dar um exemplo. Aqui em Linhares, graças a Deus, nós não temos favelas, nós não temos muitas situações. Mas existem lugares que o policial vai entrar em beco, em favela. Então, aqui simula mais ou menos isso. É uma entrada num beco, num local curto, onde ele pode estar correndo risco de residências muito acima, casos de favela, Morro da Penha, São Benedito, em Vitória, por exemplo, que não temos aqui em Linhares. Mas nós simulamos e preparamos o nosso policial para atuar em qualquer lugar do Espírito Santo. Pois é, aqui nós simulamos a janela alta. É aquela situação do perigo acima do militar, que ele vai ter que fazer. Primeiramente, nós denominamos de fatiamento, que ele tem que ter uma visão ampla e concreta de tudo o que tem ali. Se o alvo é atirável ou não é atirável, o que é um alvo atirável? É aquele que está oferecendo o risco, a segurança, a vida do policial militar. É o indivíduo que está armado, é o indivíduo, muitas vezes, que está com arma branca. Dependendo da arma branca, Oséias, ela pode ser mais fatal e perigosa, dependendo de como o indivíduo manuseá-la, até do que a arma de fogo. Agora, essa situação está simulada ali dentro, nesse buraco aqui. Eu vou pedir o cinegrafista para mostrar. O cinegrafista está tonto já. Nesse buraco aqui, tem várias fotos lá no fundo, dá só uma olhada lá, de simulações de situações, né? Exatamente. Tem de um alvo atirável, que está com a arma virada, apontada para o policial militar. Na hora que ele começar a realizar o fatiamento, ele vai vê-lo. Em seguida, tem um outro também. Ok? Enfim, os três ali são indivíduos atiráveis. São indivíduos que estão oferecendo risco iminente para o policial militar. Lembrando que nós somos treinados para atuar com a nossa arma de fogo em última instância, porque existe um escalão de força proporcional. Eu não vou atirar numa pessoa, por exemplo, num jornalista, que mesmo numa situação de enfrentamento, ele está ali, porque ele não me oferece perigo. Não é verdade? Agora, o indivíduo que está com a arma apontada para mim, eu tenho que pensar inicialmente na minha segurança. E esse método defende isso. Às vezes, a sociedade cobra da polícia de Linhares que ela esteja preparada para lutar contra o crime. Hoje, nós podemos dizer que tudo isso que a gente viu aqui, significa dizer que a polícia está preparada, se renovando, se habituando às situações, preparada. Sim, sem sombra de dúvida. O comando do 12º Batalhão, que é de Linhares, que abrange os municípios de Soretama, Rio Bananal e Linhares, ele tem formado policiais, não só formado, como eu vou repetir, é uma formação continuada, tem aprimorado esses policiais. Nós, instrutores, eu e os demais, nós estudamos antes de vir dar instrução, porque hoje é uma instrução, o dia inteiro de instrução, e nós estamos em contínuo aperfeiçoamento para poder passar o melhor para os nossos militares, porque nós estamos lidando ali lado a lado. A criminalidade, Joséias, ela é inteligente e ela, assim como ela avança, nós também temos que nos avançar e temos que nos aprimorar para estarmos à frente, para defender bem a sociedade.